olá pessoal vocês conhecem a tânia do canal mil e uma idéias pois é essa querida me fez um convite para que eu mostrasse as minhas suculentas repetidas em vasos diferentes para quem não a conhece deixarei o link do canal dela na descrição desse vídeo ok bem ao longo do tempo colecionamos duplicamos e até triplicamos a mesma espécie de suculenta e existem várias razões para isso talvez são folhinhas que cresceram a partir do berçário talvez seja um presente que alguém nos deu sem que soubesse que já tínhamos a mesma a mesma plantinha ou até mesmo duas três para garantir a espécie já que amamos tanto essas essas suculentas aqui eu mostro a minha crassula capitela campfire que tem a natureza de ficar vermelhinha a facilidade de ficar colorida se deixarmos a sol pleno essa está um pouco estiolada mas eu fico feliz pelo tanto de filhotes que ela está pondo e as de floral tenho também uma recém plantada nessa garrafa que mostrei para vocês no vídeo passado e esse aqui é um cachepô em forma em forma de cone ele é de cerâmica e eu coloquei essa lindona para enfeitar o meu cantinho mais bonito ainda está esse meu vasinho de lata cheio de orostapes e aqui na chaleira eu tenho mais algumas mudinhas são todas orostapes e arengue nesse aqui eu tenho mix é uma forma de bolo que tem um pouco de tudo mas eu quero mostrar mais uma orostapes que está se desenvolvendo em seguida eu mostro a vocês a minha ana campseiros que está ficando amargonzada porque fica no sol pleno já nesse baldinho verde ela está bem verdinha porque deixo na sombra é a mesma planta a mesma espécie esse aqui vermelhinho é o sedum espúrio ou voodoo eu não tenho certeza parece que tem dois nomes a suculenta e tenho também nessa latinha de peixe a mesma espécie aqui é a famosa topsy turf parideira que eu mostro a vocês com muito orgulho eu acho ela muito linda e e agora está dando mais um pendão apaixonada que sou por essa espécie já tenho bastante suculentinhas topsy turf espalhada aqui no quintal dentro dessa gamela eu tenho umas três ou quatro mudas aqui são os filhotinhos daquela mãe gorduchona que mostrei na primeira imagem olha como a garrafa está carregada de filhotes gorduchinhos e mais algumas orostapes e arengue a suculenta que não sai de moda é a dedinho de moça por isso eu repeti ela em vários vasos aqui no baldinho ela está toda bonita toda gorduchinha e aqui nessa essa cambuca são os filhotinhos que estão crescendo a cada sol e chuva que vem é um desenvolvimento a mais que eu percebo olha como está linda essa chaleira parece que foi ontem que eu plantei suculentas nela as dedinhos se deram muito bem nessa chaleira e aqui eu tenho um tipo de travescante mas eu chamo de abacaxi roxo olha como ele ficou lindo na cuba da geladeira tenho também mais alguns filhotinhos que cresceram bem nessa cuia esse é um sedum bronze que estão fofucho no meu pote de creme tem outras aí mas eu quero falar é do sedum bronze porque eu repeti ele numa lata e olha só como ele está lindo gente e eu vou jogando algumas folhinhas aí por cima do substrato para que brota venha brotar e aumentar mais ainda essa lata de suculenta aqui eu mostro as folhas do meu senestro jacobicene essa cuia também está repleta e esse potinho olha gente plantei esses dias olha o tanto de raiz que ele colocou eu só quebro a pontinha e coloco na terra ele é super fácil de pegar e aqui eu tenho mais jacobicene é na lata amarela olha como que ele combinou na lata amarela eu não sou chegada a essa cor mas acho que ficou tão bonito assim o contraste sol e chuva é tudo que ele recebe está lindão aqui eu tenho esse essa suculenta chamada sedum adolfi eu acho que é isso mesmo e tenho mais algumas aqui nessa nessa cuia misturada que está dando até alguns filhotinhos ele é um verde limão muito bonito mais dedinhos aqui eu tenho no ninho em crochê o francesco balde já teve mais rosadinho e tudo depende do clima como é tem vindo só chuva ultimamente ele voltou a ficar verde mas em compensação olha essa lata só a lata que está verde ele está meio rosado com branco olha que lindo todo colorido porque eu deixo no tempo é uma planta de fácil cultivo e que eu amo demais foi uma das minhas primeiras suculentas aqui eu tenho a versão linda e a versão devastada do pobre do da patinha de urso aqui eu tenho essa bem gorducha que até as unhas as garrinhas estão coloridas mas as unhas não existe unha aqui né gente vocês sabem que é só uma força de expressão do jeito que eu comprei ele continua bonitão e aqui nessa garrafa pet eu tenho essa coitadinha que além de não se desenvolver eu fui colocar no sol ela sapecou mas vamos cuidando né bem voltando a cuba da geladeira é a vez de eu mostrar minhas lilacinas elas estão bem crescidinhas bem firmes bem bonitonas aqui que da outra vez que eu coloquei só lilacinas não foram para frente tive que tirar não sei o que aconteceu mas já tem meses que essas lilacinas estão muito bonita aqui na na peça e aqui são aquelas suculentas que eu que eu desmontei a guirlanda e mostro que eu tenho duas lilacinas bem bonita que eram filhotes bem nesses nesses arranjos dá pra vocês ver quanto eu gosto da perla e vão no berg vários vários arranjos diferentes com a mesma espécie a botinha quem me segue já viu como que eu plantei a garrafa é recente e aqui eu tenho um cachepô que é um vasinho de cerâmica e a caneca lindona que eu ganhei da minha amiga Cris e coloquei um potinho de perna amo demais essa suculenta quem se lembra dos meus sapatos que eu enchi de sem per vivos e outras suculentinhas aí eu tenho também o sem per vivo nesse pote de vidro e nos dois sapatos eu tenho um pouco de metade é suculentas variadas mas a maioria é a sem per e nessa latinha de zinco também tem sem per vivos e na chaleira ele na chaleira ele não está totalmente na chaleira ela é feita ela está sendo feita de cachepô aqui eu tenho as minhas fantômes essa mais amarelinha é porque já foi exposta a sol e chuva já foi adaptada e agora eu vou mostrar a vocês algumas fotinhos que eu tirei das minhas suculentas repetida Tânia um beijo bem grande no seu coração obrigada pelo convite aonde eu pude mostrar minhas plantas repetidas mas que amamos muito e um beijão a todos vocês que estão acompanhando que assistiram o vídeo e até o próximo boa semana para todos vocês tchau